Do começo? É do começo, mano É do começo, mano É só pra ir afirmar com o maconheiro Pra ir maconheiro de plantão Viciada em frente Viciada em maconha Viciada em frente Viciada em maconha Ele quer todo dia Ela quer toda hora Viciada em frente Viciada em maconha Vim falar de putaria Vim falar de sacanagem Porque ela quer todo dia Pau na chota sem massagem Ontem ela me ligou Me contando uma historinha Que tava muito carente Se sentindo meio sozinha Perguntei, tá tu e quem? Ela disse eu e minha amiguinha Falei, então qual vai ser? Tu vai brotar? Ela já já tô aí Tchelo, vai apertar? Maconha pra nós é lixo Caralho, vê se me entende Brota tu e tua amiguinha Vai ser maconha e pet Maconha e pet Maconha e pet Vem, maconha e pen, 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 pen Esse é a rocha do Tchelin Pra as novinha que tão carente Brota aqui na minha treta Que tu vai ficar contente E eu não tenho muita coisa Mas tem maconha e pet 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 MC, rebeca e heavy baile Vim falar de putaria Vim falar de sacanagem Porque ele quer todo dia Uma vida de sucessais Ontem o pai me ligou Me mandando aquele papo Que tava meio carente Tava meio estressado De cê tá fazendo Que tô com a minha preta do lado Eu falei, então qual vai ser? Cês vão brotar? Eles já já tão aí Gata, vai apertar? Maconha pra nós é lixo, bebê Vê se me entende Brota tu e tua amiguinha Vai ser maconha e pente Maconha e pente Maconha e pente Maconha e pente Esse é o pick heavy baile Os novi que tão carente Só brota na minha treta Que tu vai sair contente Eu não tenho muita coisa Mas tem Maconha e pente Maconha e pente É putaria o dia inteiro É putaria a noite toda Ele tá apertando o beck E ela caindo de boca É putaria o dia inteiro A noite toda Ele tá apertando o beck E ela caindo de boca É putaria o dia inteiro É putaria a noite toda Tu sabe que é maquiagem Vou começando pela boca Putaria o dia inteiro A noite toda Vou descendo pelo corpo Vou te deixando meio louca, bebê Maconha e pente Maconha e pente Solta aquela da Rihanna Pra ela vir ficar com o pete Maconha e pente Maconha e pente Bagulho é louco Vê se me entende Tchau 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 Tchau